Olá, pessoas lindas por dentro e razoáveis por fora. Eu vou aproveitar que estamos só nós, os dois, para confessar que ainda só consegui aguentar meia descrição do vídeo do Castelo Branco. Ver, nem pensar. Se uma pessoa normal vê aquilo, nunca mais consegue pensar em sexo. Basta 3 segundos do vídeo do Conto e do amigo lá empresário para ficar com disfunção erétil durante 9 anos. É como a piada mortal dos Monty Python, mas em rebentas crotos. É isso, adiante. Hoje faço esta crónica com um único propósito, é dar um mimim ao Álvaro. Coitadito, eu tenho estado com atenção para ver se ele aparece na televisão sem o pin de Portugal. Se ele aparecer sem o pin, pode significar que a coisa está feia. Se ele aparecer com o pin do Canadá, significa que o seu sonho lindo acabou. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre este assunto do dinheiro da creme, mas para mim, esta guerra entre o Gaspar e o Álvaro é o grande sonho do bullying de Liceu, que é pôr à bulha os dois tóinos da turma que estão dispensados de educação física. Que maravilha! Para ser perfeito, só falta a Cristas e a Ministra da Justiça no chão a puxar os cabelos uma da outra. Gorda, loura, gorda, loura... Bom, consta que tudo isto tem por trás uma questão sentimental. Gaspar diz que teve uma namorada chamada Cren. Eu acho que eles poderão tentar resolver a coisa de forma civilizada. A Cren pode visitar o Álvaro de 15 em 15 dias. E pronto, ficava feito. No início da crónica, eu prometi dar-me imó ao Álvaro. E a razão é simples. Eu acho que ele está a ser vítima do preconceito com os imigrantes. Os imigrantes portugueses são muito maltratados no nosso país. E o que estão a fazer com o Álvaro não é muito diferente do que fazem aos outros imigrantes quando regressam. Ou seja, gozam com eles porque não têm mãozinhas para guiar os carrões que trazem lá de fora. O Ministério da Economia tem demasiados cavalos para as unhas do imigrante Álvaro. E ele despista-se assim que aparecem as primeiras curvas. Há malta que está sempre pronta para gozar com os imigras. Os azulejos do caso Álvaro são ideias como a do pastel de nata e as janelas tipo fenetre. É a visão que o Álvaro tem da crise. Não ligues, Alvarinho. Se não fossem os imigrantes portugueses que têm fama de trabalhar que se farta, lá fora já ninguém acreditava em nós. Se ao menos o Álvaro gostasse de pinga, isso é que era. Ainda podia afogar as mágoas. E passo a citar Paulo Alexandre com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Nada melhor do que ficarem com o próprio Paulo Alexandre. Está bem? Força Vancouver! Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar.